Dois estabelecimentos localizados no bairro de Mangabeira e outro em Quadra Mares foram notificados por estarem recebendo clientes depois do horário permitido pelo decreto. Vamos conferir. Aqui a gente notificou ele para cumprimento do decreto, pois eles estavam vendendo bebida dentro e para o consumidor consumir. Não pode, entendeu? A gente notificou para cumprimento do decreto de imediato. Esse aí já é uma multa ou um alerta? Não, um alerta. E por novamente flagrado? Aí é um alto de infração, aí é a multa. A gente flagrou pessoas consumindo bebidas em horário impróprio, ou seja, descumprindo o decreto municipal que foi estabelecido. Então, como houve esse descumprimento, a gente atuou com o estabelecimento e orientou para que isso não venha mais a ocorrer. É concordo com a fiscalização. Inclusive, o 160 é o número que você pode ligar para denunciar. Agora, eu não estou vendo fiscalizar ônibus. Eu não estou vendo ninguém notificar ônibus lotado. Só tem os bares e nos ônibus que estão circulando pela capital, que estão lotados sim. Não é? A gente mostrou sexta-feira num horário determinado, mas num horário de pico. Eu não estou vendo essa fiscalização. Vamos intensificar também dentro dos coletivos, viu? Porque dentro dos ônibus também pega coronavírus. Não é só nos lugares, não. Agora a gente vai...